Sobre uma outra operação da Lava Jato, a Quinto do Ouro, o presidente licenciado da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, do PMDB, foi citado na delação premiada do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes. Jonas Lopes contou em delação premiada que montou uma sociedade dentro do Tribunal de Contas com outros dois conselheiros para cometer crimes de corrupção passiva. Entre janeiro de 2011 e dezembro de 2016, eles solicitaram vantagens indevidas de empresas que teriam interesses e procedimentos julgados pelo TCE. O dinheiro recebido como propina era depositado numa conta fora do país. Em 31 de janeiro deste ano, ele tinha quase 2 milhões e 700 mil dólares, o equivalente a 8 milhões e 400 mil reais. O Ministério Público Federal descobriu que a fortuna acumulada da corrupção era gasta na compra de gado também. Muitos negócios foram feitos com as fazendas do Grupo Agro Bilara, que é do presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, do PMDB, e dos filhos dele, Leonardo Pisciani, ministro do esporte do mesmo partido, Rafael Pisciani, deputado estadual e líder da bancada do PMDB na Alerje, e ainda Felipe Pisciani, que trabalha no Grupo Agropecuário. As notas emitidas eram sempre subfaturadas, abaixo do preço de mercado, segundo os procuradores, para dissimular a natureza ilícita do dinheiro. Em setembro de 2014, por exemplo, Jonas Lopes usou 600 mil reais vindos da corrupção para comprar 100 animais da raça girolando. O Ministério Público Federal diz que, ciente do propósito de dissimular, os proprietários da empresa emitiram notas fiscais que somam 100 mil reais. A quantia restante, meio milhão de reais, foi quitada em espécie em maços de dinheiro entregues por Jonas Lopes a um dos sócios da empresa, tanto na sala da presidência do Tribunal de Contas do Estado, quanto na casa do então presidente do tribunal. Ainda segundo a denúncia, Jonas Lopes relatou sobre uma outra operação em 2015, dessa vez, na compra de 70 bovinos da agropecuária Copacabana. Pagou 450 mil reais e as notas somam 187 mil e 900. Os procuradores dizem que o restante, cerca de 260 mil reais, foi entregue aos donos da agropecuária Copacabana. E de novo, Jonas Lopes pagou em dinheiro vivo, no TCE e na própria casa. O ex-presidente do Tribunal de Contas disse que havia um sócio em comum, na agrobilara e na agropecuária Copacabana. Essa pessoa não foi identificada no documento. Olha, Jorge Pisciani já é investigado pelo Ministério Público Estadual por enriquecimento ilícito na venda de gado. Os promotores analisaram os dados de 13 leilões realizados pelas fazendas do presidente da Alerj. E dizem ter encontrado o que consideram ser mais do que uma coincidência. Em boa parte desses leilões, os compradores tinham negócios com o governo estadual. Deputado, o programa é nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro. O senhor é deputado pelo Rio de Janeiro. Podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos. O resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você. Obrigado. Deputado, o programa é nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro. O senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos. O resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você. Legenda Adriana Zanotto O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro tem solução.